Dr. Fábio Pinheiro Lopes, o que aconteceu exatamente no momento do tiroteio no Jardim? A Milênio e o parceiro dela, o Felipe, ele estava designado com a operação de Natal, que vislumbra combater o crime em regiões de maior incidência. Nisso ocorreu um furto na residência ao lado da casa desse empresário. Eles foram designados para lá para fazer os levantamentos. Chegaram lá, conversaram com a vítima, a vítima informou como tinha ocorrido o furto. Nisso, enquanto vinha a perícia, para fazer a perícia na casa, a Milênio e o parceiro foram nas casas vizinhas para pegar as câmeras, para tentar identificar os autores. Foram numa casa, foram atendidos pelo proprietário, foram na casa do lado, foram atendidos também pelo proprietário. Nisso, eles viram um motoqueiro entrar na casa do empresário. A Milênio foi falar com o motoqueiro, ela estava devidamente identificada, falou, olha, eu sou policial do DEIC, estou e meu parceiro. Teve o furto aqui na casa do lado, porque a casa furtada é parede quando é o empresário. A gente está precisando das câmeras de segurança. Ele falou, olha, não tem problema, vou falar com o meu patrão, acho que não vai ter problema. Ele entrou para casa, a casa tem todas as portas blindadas, fechou a porta, aí ele foi lá falar com o empresário. Aí, o que acontece? Diz que ele chegou para o empresário, o empresário falou, não, isso é golpe. Foi lá, se municiou de duas armas. A hora que ele chegou na guarita, a guarita tem as câmeras, ele pediu para ver as imagens, viu os dois policiais e falou, não, isso é golpe mesmo. Mandou o cara abrir a porta, a hora que o vigilante abriu a porta, ele já desfileu o tiro fatal, que acertou na Milênio e continuou atirando. Acertou no Uber que estava parado em frente, acertou no portão da casa da frente. Aí foi quando o Felipe reagiu, conseguiu atingi-lo e ele continuou atirando. O Felipe foi até neutralizá-lo. Aí o vigilante foi pegar a segunda arma dele para tentar também reagir, onde o Felipe acabou também acertando ele e ele também foi neutralizado. Certo. E como o senhor vê uma situação como essa, doutor? Eu acho uma fatalidade só o resultado de bebida com arma de fogo, entendeu? E acabou vitimando uma das melhores policiais que eu tenho no Deico. Deico eu tenho 650 policiais e a Milênio era a que mais se destacava. De cada dez latrocínios que a gente atendia, ela esclarecia, ela e o parceiro esclareceram oito. Então é uma perda irreparável, a menina deixou uma filhinha de cinco anos. Então é uma lástima. Agora a gente vê, não dá para descrever, não sabe o que passou na cabeça do empresário. Primeiro, se fosse bandido, não ia mandar o vigilante entrar lá dentro, ele ia render o vigilante entrar junto. Segundo, a casa dele é toda porta blindada, guarita blindada. Se ele desconfiasse da ação dos policiais, ligava para a PM, ligava para o CEPOL, mas não fazia o que ele fez. E doutor, era uma operação que estava sendo realizada ali, não é? Na operação a gente tinha várias viaturas na área. Agora eles foram direcionados ali especificamente para atender um furto à residência. Muito obrigado.